E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar da segunda edição desse jogo que eu amo tanto, Zoomside, lançado no Brasil pela Galapa dos Jogos. Caraca, o céu mesmo. Guiton, Jean-Baptiste Doulain e Nicolas Houdy. Dos designers Rafael Guiton, Jean-Baptiste Doulain e Nicolas Houdy, é um jogo de 60 minutos, mas pode ter missões que vão levar mais tempo ou menos tempo, e vai de 1 a 6 jogadores. É categorizado como jogo expert e as mecânicas são jogadores com diferentes habilidades, rolagem de dados, tabuleiro modular, cooperativo e jogo em equipe. Eu não sei porque tem cooperativo e jogo em equipe, não sei porque tem esses dois. Com a pegada do Zoomside, deu ruim no mundo, apocalipse zumbi, e cada jogador é um sobrevivente que precisa cumprir as missões ali pra continuar vivo nesse mundo infestados de zumbis. E na boa, se você chegou até hoje e não sabe o que é o Zoomside, tá dando mole. Mas antes de mostrar os componentes e explicar a regra do jogo, eu quero falar o seguinte pra vocês. Existem duas maneiras de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay e pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra você chegar lá, escolher um dos três planos, fortalecer a gente e participar dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal pra quem é apoiador. E também tem aquele grupo exclusivo no WhatsApp, pra gente poder bater papo, ó, qualquer hora do dia. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, aonde você vai comprar com tranquilidade, a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele ninho, o feio, e deixar ele bonitão nas suas fotos nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança, parte o Bloco 2. Vamos lá, galera, cada jogador vai receber um tabulôzinho desse, vai botar a ficha do seu personagem ali no meio, né, os equipamentos que recebeu, seu ponto de adrenalina no zero, cada vez que você mudar de cor, você passa de nível, e ganha novas habilidades ali na sua ficha, ó. Todo mundo começa no azul, né, então eu tô jogando com o Ned e com a Wanda, beleza? Com seus itens iniciais, e tô aqui com o setup de uma missão básica. No seu turno, cada jogador, né, na sua vez, se você estiver jogando com dois personagens, você vai resolver primeiro um personagem, depois resolver o outro. Isso é muito comum quando você não joga com seis pessoas, tá, jogar com dois personagens. Então você tem primeiro que resolver um, pra depois resolver o outro, né, e vai passando a sua vez. No seu turno você pode mover, procurar, procurar o quê? É eu estar dentro dos ambientes aqui e gastar uma ação pra poder procurar itens, pra eu poder chegar e colocar aqui na minha mochila, tá? Abre porta, agora, ó, as portas já vêm impressas no tabuleiro. Você tiver uma arma que abre porta, por causa que o Ned tem um machado, ele usa o machado, quebra a porta, você pega o tokenzinho, bota ali, tá resolvido. O outro é reorganizar e trocar. O que que significa? Quando você tiver itens, né, tanto os que estão na sua mão ou na sua mochila, se você tiver no mesmo lugar que o outro jogador, você pode trocar itens um com o jogador, com o outro, ou reorganizar as suas armas, beleza? Pegar uma arma da mochila e botar na mão e por aí vai. A outra é ação de combate, que daqui a pouco eu vou explicar, porque a gente vai entrar em combate aqui com os outros zumbis, beleza? Você pode pegar ou ativar o objeto, nessa missão aqui nós temos esses objetos aqui pra você pegar, esses objetos aqui te dão pontos de adrenalina, né, que dá cinco pontos. E aqui as armas tunadas, que é um deck novo de armas que você pega, umas armas mais bombadas pra você, beleza? O outro é fazer barulho, que é pegar os tokens de barulho e colocar no local que você tá. Isso pode ser feito pra chamar a atenção de zumbis e de enviar a rota deles, beleza? E a última opção é fazer nada, ou seja, simplesmente passar, o que não é maneiro, beleza? Depois que o seu jogador terminar o seu turno vai ser a ativação dos zumbis e daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona. Então vamos lá, eu vou começar aqui jogando com o Ned. O Ned, ele vai mover um pra cá, lembrando que as zonas são delimitadas pelas faixas de pedestre na rua e pelas áreas, né, de paredes aqui dentro. O Ned, ele tem um machado, ele vai dar uma machadada aqui, ó, vai quebrar esta porta, você bota o marcador de quebrar a porta ali e bota um barulho aqui, porque ele faz barulho quando quebra, beleza? Ele gastou uma ação pra mover e uma ação pra quebrar a porta. Quando ele quebra a porta, nas zonas escuras, você vai abrir uma carta de zumbi pra saber se despertou, se tem zumbi ali dentro ou não, pra ativar, beleza? Então a gente vai pegar aqui, ó, balofo, três balofos. Por quê? A gente tá tudo na zona zoom. Então eu vou colocar aqui, nesse espaço, três balofos. Tá aqui os três balofos, agora vamos abrir nessa outra zona aqui, que é investida dos balofos, que delícia. Eu coloco zero balofo, mas eles realizam uma ação. Então esses três balofos vão vir pra cá, beleza? E esse que tá aqui moveu, ou seja, deu ruim pro Ned aqui, beleza? Porque ele acabou com as ações todas e abriu. Isso aqui já fica uma dica, tá? No zumbi, sai e nunca abra a porta com a sua última ação. E nem busque, porque pode nascer zumbis ali e acontecer isso. Agora o turno da Wanda. A Wanda tem corrida. O que é corrida? Ela pode andar mais de um espaço por rodada, mas se tiver zumbi na área, ela não pode fazer isso. Então ela tem que tentar chegar aqui, beleza? Aliás, tentar não. Ela consegue chegar com uma ação e gastar as ações dela pra bater nos balofos. A pistola, ela tem 0,1 de alcance. Então ela pode atirar no espaço que você tá ou no espaço adjacente. Porém tem o seguinte, se você errar o tiro, você acerta o amiguinho. Então ela pode chegar aqui, ó, optar por usar o taco de beisebol, que são dois dados que dão três ou mais. Só que tem uma questão muito séria aí. Os balofos, eles precisam de dois de dano pra tombar. E as armas, meus queridos, só dão um de dano. Então a chapa tá feia aqui pro lado deles. Mas vamos supor que a Wanda quisesse sair daqui. Ela precisa gastar um ponto de ação pra sair pra cada zumbi que tiver naquela região. Ou seja, a coisa fica muito pior pra eles ali. Como eles não podem fazer mais nada, tem que fazer, tá ali. Então vamos chegar agora na fase de ativação dos zumbis. Todos esses zumbis que estão aqui, que são os balofos, eles vão dar três de dano. Você vai dividir da maneira que você quiser entre os sobreviventes que estão ali. Então, ó, a Wanda vai pegar só um de dano e o Ned vai pegar dois, porque a culpa é dele. Isso tá rolando desse jeito aí. Esse lerdo move pra cá. Esse lerdo move pra cá. Esse balofo pra cá. E os corredores andam dois. Um, dois. Acabou a fase de ativação, a gente vai trazer novos zumbis. Aqui tem uma zona. E aqui é a zona primária. Vou abrir aqui, ó. Investida dos lerdos. Que delícia. Eu vou colocar seis lerdos lá. Aqui nesse espaço. Eu vou colocar não que eu vou botar as miniaturas. Eu vou colocar seis lerdos aqui. Só que você ativa eles também. Então esse lerdo aqui vai dar mais um dano. A Wanda vai tomar o dano aqui, porque senão o Ned morre. Beleza. E esse outro vai ativar pra cá. Ou seja, ficou aqui a festa da Baby. Que delicinha. Mas ainda não abrimos aqui. Vamos abrir aqui. E tem aqui uma ativação extra. Que tá nenhum no nível azul. Mas se a gente estivesse no nível amarelo, os lerdos ativariam. Dariam mais dois danos aqui. E era pariwipe, ó. Morria geral. Tá tenso, tá? Beleza. Acabou. Você colocou o que tinha que colocar. Volta pro turno, tá? Dos sobreviventes. E agora, cara, tem que dar um jeito. Os balofos, eles só conseguem morrer com o machado do Ned. Porque o machado do Ned dá dois de dano ali. Beleza? Só que ele só rola um dado. Então eu vou pegar um dado. Eu tenho que tirar quatro ou mais pra dar dois de dano. Então vai rolar aqui. Três. Já não morre um. Vamos rolar outro. Dois não morrem ninguém. E seis morreu um balofo. Morreu um balofo, ele vai subir de nível. E detalhe, é só um pontinho, tá? Só morre com dois. Mas só sobe um. Todas as três ações do Ned foram embora. Não tem mais o que matar ninguém. A Wanda continua sem ter o que fazer. Porque ela só consegue atirar nos lerdos se matar os balofos. Ou seja, a que morreu vai passar na próxima fase de ativação, vai matar todo mundo que tá aqui. Então já fica a dica de não abrir porta com a última ação que pode acontecer isso. Beleza? Vamos reformular o jogo aqui, pra eu poder explicar as regras pra vocês. Quando você entra num espaço, beleza? Você pode interagir com os elementos que estão aqui. Essa caixa é a caixa de armas tonadas. Você pega uma arma tonada aqui. E ó, pegou. O Ned pegou um rifle boladão. Ele pode chegar aqui, ó. Opa, perdão. O errado é aqui. E bota aqui o rifle. E a outra arma vai pra mão. Você já ganha essa ação quando pega o item. A caixinha vai embora. Ninguém pega mais nada ali, beleza? Aqui nessa outra. Você vai ganhar cinco pontos de adrenalina. Que é andar essa track aqui. E se você passar, por exemplo, se você chegar aqui no set. Você pega um pininho desse e bota na ação amarela. Que no Ned dá mais uma ação. Na verdade, em todos eles dá mais uma ação quando você chega no amarelo. Porém, a partir de agora, quando eu abrir as cartas aqui. A gente vai ler o amarelo e não o azul. Com relação a tiro. A Wanda, ela pode chegar e atirar em todo mundo que tá aqui. Beleza? Sem problema nenhum. Porque tá na linha de visão dela. Porém, ela não consegue atirar na diagonal. O Ned não tem linha de visão para ninguém que está aqui. Porém, ó. Se fosse uma situação dessa. Tivesse aqui fora. O Ned daqui de dentro consegue atirar. E quem tá aqui fora. Beleza? Lembrando que o rifler dele aqui, ó. O rifle. Dá dois de dano. Ele pode começar a deitar os balufos aqui. Sem medo, tá? Uma outra coisa. Ou na ativação de zumbi. Eles vão sempre pra onde tá com mais barulho. Todo sobrevivente já conta com um barulho. Mas as coisas que ele fizer lá. Deu tiro. Ó. Aqui na carta do equipamento diz, ó. Se você der tiro, faz barulho. Se você usar um machado normal pra matar, não faz barulho. Mas pistola faz barulho. Sacou? Então sempre que você usar as armas, tem que ver se elas dão barulho pra você pegar esses tokens de barulho e colocar aqui. Porque os zumbis vão na direção do sobrevivente que eles estão vendo e que tenha mais barulho, que é a questão de desempate. Então não pode esquecer disso, tá? Nesse mapa aqui, a gente não teve abominações. Mas existe um deck de abominação. Se sair aqui uma abominação, você sorteia pra ver qual tipo delas tem. Agora, né? As abominações tem poderes especiais diferentes pra cada partida que você for jogar, né? Nesse jogo, no base, vem quatro abominações diferentes pra você jogar. Elas entram e você tem que matar de todo jeito. Dependendo da missão, às vezes é só você pegar itens e extrair pelo ponto de saída que tá marcado ali. Mas isso vai depender de cada missão. Tem que ler direitinho pra saber qual é. Enfim, as regras não são complicadas. Só tem que ficar ligado no rolamento dos dados, porque se você errar tiro e tiver amiguinho dentro, você pode acertar o amiguinho e matar o seu próprio amigo. Nos decks vai ter comida, bebida, que você vai conseguir recuperar a sua vida com o tempo passando, beleza? Beleza? Bem, esse é o Zumbi Side 2ª edição. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Zumbi Side pela primeira vez? Galera, nunca abra portas ou faça busca com a última ação do seu personagem. Porque se você abrir porta com a sua última ação, vai abrir Zumbi nas áreas escuras e eles podem surgir ali, ativar e cair pra dentro de tudo. Se você fizer busca, também pode nascer Zumbi aonde você tá fazendo a busca. Pode aparecer um Zumbi do nada e ele ficar colado contigo ali e você tomar dano de bobeira. Então, a regra máxima do Zumbi Side é nunca abra porta e nunca faça procura com a sua última ação. E outra coisa, não seja olho grande, não vá subindo de nível direto enquanto seus amigos ainda estão com zero de XP, não matou ninguém. Vai subindo todo mundo junto, porque quando tu passa de nível, passa a aumentar a dificuldade do jogo. Se você ficar sozinho no nível mais elevado e teus amigos mais pra trás, a chapa vai esquentar e você não vai conseguir segurar sozinho. Então, não seja olho grande, divida as mortes e os kills com seus amigos e os itens também. Porque se um morrer, acabou o jogo. E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8,5. Pra mim, o que era bom ficou ainda melhor. Nunca escolhi isso de ninguém, tem programa especial do Zumbi Side aqui no canal. Já conversei com o designer do jogo, sobre o jogo, pra fazer conteúdo aqui pro canal. Já fiz um monte de coisa em relação ao Zumbi Side. Eu sou apaixonado pelo jogo. Eu comprei a primeira edição há 10 anos atrás, quando eu viajei pra Las Vegas. Peguei a Season 1, né? A primeira edição do Season 1. Peguei lá fora em inglês. Todas as minhas cópias do Zumbi Side são em inglês, porque eu peguei no financiamento coletivo, no Kickstarter. Meu primeiro Zumbi Side em português é a segunda edição. E o Dead Air Live, que eu tenho também. Então eu sou apaixonado pelo jogo. Por quê? Porque o Zumbi Side é o jogo mais honesto que tem no mundo do tabuleiro. Porque ele promete porrada, tira e bomba e entrega exatamente isso. Dentro do Dungeon Crawler, ele é honesto também. Por quê? Porque ele entrega o que um monte de Dungeon Crawler também entrega. Evolução de personagem, equipamentos, loot, porradaria, mata bicho, passa de nível. Tudo que o Dungeon Crawler, que os outros Dungeon Crawlers oferecem, ele oferece também. E com uma simplicidade absurda. São três ações, resolve, rola no dado. Acabou. Tem o Dungeon Crawler que cria a maior dificuldade, é carta pra lá, carta pra cá, carta invertida, carta de criança pra baixo e não sei o que, papapá, papapá, pra entregar a mesma coisa. Eu não estou dizendo que os outros são ruins, preste atenção. Eu sou apaixonado pelos outros também. Se você estiver pensando no Gloomhaven, ai, o Fabrício tá falando ruim do Gloomhaven. Não, eu amo o Gloomhaven também. Eu gosto bastante. Mas se eu tiver que pegar um jogo pra me divertir com a galera, dar tiro, porrada e bomba, se matar todo mundo, eu não vou pegar o Gloomhaven. Eu vou pegar o Zumbi Side por causa da honestidade dele, do que ele entrega. É sobre isso que a gente tá falando. Por isso que eu não tenho os meus jogos preferidos. É um dos jogos que eu fico muito feliz quando sai uma edição nova. Essa segunda edição, pra mim, não corrigiu erros dos outros, né? Porque muita gente não gostava das mecânicas das versões antigas do Zumbi Side, como um lance de não poder atirar numa área onde tem outro jogador, né? Eles consertaram isso. Se você errar o seu tiro, você atirar numa zona onde tem amigo seu. Se você errar o seu tiro, pega no seu amigo. Então eles foram acertando essas coisas e tal. O lance da mitose, né? Que os zumbis faziam pra dividir e tal. Hoje não. Você escolhe qual caminho que vai seguir. Beleza. A coisa que eu mais gostei de atualizar foi o lance do setup. O setup antigo, você ficar botando marcador de porta em tudo, aquilo era um saco, cara. Era chato pra cacete. Aumentava ali em 5 a 10 minutos o setup. Eu tô ficando procurando a porta, a cor de porta e colocando. Agora as portas já vêm impressas. Quando você abre, você só bota o marcador. Então pra mim, o Zumbiside 2ª edição foi acertando nisso. Acelerou o setup. Botou missões mais desafiadoras pra você poder fazer. Facilitou o andamento do jogo pra deixar ele mais gostoso. Pontos negativos, né? Eu não curti eles não colocarem as campanhas. Ou fazer um sistema de campanha dentro do jogo básico. Tá? Por quê? Deixa eu te pegar tudo o contexto. Ah, Fabrício, mas agora tem as expansões. Segundo pouco. Lá atrás, no passado, as campanhas, o modo campanha, ele era liberado gratuitamente no site da guilhotine. Você baixava um PDF, tinha uma pinha grande que pra onde você fosse, você fazia cada... Uma determinada missão, com um setup diferente de tiles e por aí vai. Isso era gratuito pra galera poder jogar. Tá? E tinha as missões soltas e tal. Hoje virou um produto. Eu vou fazer o review das expansões daqui a pouco e vamos falar sobre esse lance das campanhas agora. Seria um produto vendido pela Comini. Tá? Mais elaborado do que era antes, mas enfim. O Zumbiside continua tendo as missões soltas. Eu acho que... Não é que eu seja 100% a favor de campanha. Eu gosto de jogos que tem o modo campanha, mas que você possa jogar a missão sozinha sem problema nenhum. Pô, podia vir uma campanhazinha. Né? Você tem esse esquema de contar as histórias de cada personagem, as missões de contar as histórias de cada personagem. Isso ficou legal. Mas poderia ter um modo campanha, nem que fosse micro. Só pra te dar o gostinho de como funciona uma campanha no Zumbiside. E até servir de ferramenta de venda pras expansões, que são as campanhas mais elaboradas. Então eu acho que faltou isso. Faltou essa percepção aí de produção, de produto. Tipo, vamos dar um gostinho de como seria uma campanha. Não precisa ser tão elaborada como as do Rio de Janeiro, que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Que vai ter um vídeo sobre ela. Mas podia ter alguma coisinha pra vender o gosto. A galera querer comprar as expansões pra experimentar isso. Então seria meu ponto negativo, não ter essa micro experiência de campanha dentro do Zumbiside. Pra terminar, volto a falar. É um dos meus jogos preferidos. É um dos jogos mais honestos que tem no mercado e no mundo. Eu sou apaixonado por Zumbiside, tá? Ali atrás tem tudo ali, ó. Eu tenho todas as expansões. As três seasons que saíram. Eu tinha a cacetada de boneco. Botei pra vender porque eu sabia que eu não ia conseguir jogar com eles todos. Então fui vendendo tudo. Eu acho que todos os bonecos extras que eu tinha, eu vendi. Não fiquei com o nenhum deles. Fiquei só com os básicos que vendeu na caixa. Porque também não joguei tudo. Aliás, eu joguei tudo, mas não joguei constantemente. Então não fazia sentido ter essas miniaturas comigo. Enfim. Gosto bastante. Sou apaixonado. Os canezinhos. Jogar com o cãozinho é maneiro pra cacete. Zumbiside é sinônimo de honestidade. Ele entrega aquilo que ele promete. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva. Isso ajuda a gente bastante. Dá aquele joinha pra fortalecer. Compartilha pra ajudar a divulgação. Comenta aí se você conseguiu. Se você conheceu Zumbiside agora na segunda edição. Ou se você já conhece há bastante tempo. Já jogou outras expansões. Já jogou outros modos de Zumbiside. Qual o seu Zumbiside preferido? Bota no comentário aí. Vamos trocar ideia. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.